Forrozão do Zeca Lunga Joguei a perna pra cima, a perna parou do ar Depois que meu bem foi embora, minha vida é só chorar Quando ela foi embora, e não deixou de mim Eu fiquei abandonado, triste sem o seu carinho Eu fiquei abandonado, triste sem o seu carinho Quando ela foi embora, por esse mundo sem fim Eu fiquei abandonado, triste sem o seu carinho Eu fiquei desesperado, triste sem o seu carinho Te liguei, mandei mensagem, tu não retornou pra mim Venha meu amor de volta, tu não me faz sofrer assim Venha meu amor de volta, tu não me faz sofrer assim Forrozão do Zeca Lunga Ei galera, seguro com o Zeca Lunga o Rima, seu primeiro CD Volume 1 pra você, Brasil Eu não te quero mais, eu vou deixar você Meu coração pediu pra te esquecer Você me pisou pensando de eu não saber Mas a justiça de Deus foi de você Você me pisou pensando de eu não saber Mas a justiça de Deus foi de você Eu vou partir daqui, não quero mais te ver Vou te dar uma cena, dá pra perceber Eu não te amo mais, vou dar um fora em você Não quero mulher bandida para me fazer sofrer Não te amo mais, vou dar um fora em você Não quero mulher bandida para me fazer sofrer No tempo que eu te amava, dava tudo por você Você não agradece, mas não tenho nem querer Tu vai sofrer no mundo sem saber O que fazer sofrer Não sabe se encontrar outro homem pra você Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer Sofrer no mundo sem saber o que fazer Não sabe se encontrar outro homem pra você Eu vou partir daqui, não quero mais te ver Vou te dar uma cena, dá pra perceber Eu não te amo mais, vou dar um fora em você Não quero mulher bandida para me fazer sofrer No tempo que eu te amava, dava tudo por você Você não agradece, mas eu tenho nem querer Tu vai tocando o mundo sem saber o que fazer Não sabe o que encontrar outro homem pra você Tu vai tocando o mundo sem saber o que fazer Não sabe o que encontrar outro homem pra você Forrozão do Zeca Lunga Oh galera apaixonada, segura com o Zeca Lunga, é só modão Olha que morena linda, caia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha que menina linda, caia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Quero enroscar no seu corpo aladim Mas quero o dia de sua bem-moladim Quero enroscar no seu corpo aladim Mas quero o dia de sua bem-moladim Oh galera quero agradecer o meu grande amigo Ferginho Estúdio do seu trabalho Obrigado garoto Olha que morena linda, caia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Quero enroscar no seu corpo aladim Mas quero o dia de sua bem-moladim Quero enroscar no seu corpo aladim Mas quero o dia de sua bem-moladim Venha dançar, venha bolar Venha quebrando, balançando, bobozinho Venha dançar, venha bolar Venha quebrando, balançando, bobozinho Olha que menina linda, caia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha que menina linda, caia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha que menina linda, caia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Quero enroscar no seu corpo aladim Mas quero o dia de sua bem-moladim Quero enroscar no seu corpo aladim Mas quero o dia de sua bem-moladim Eu quero te pegar, vou te agarrar E deixar maluca pra me dar o seu carinho Quero te pegar, vou te agarrar E deixar maluca pra me dar o seu carinho Quero te agarrar E deixar maluca pra me dar o seu carinho Quero te agarrar E deixar maluca pra me dar o seu carinho Quero ençoir com o meu carinho — Peração do Zé Calunga Peração do Zé Calunga O frio do mês de junho chegou pela madrugada Eu estou aqui sozinho Vou procurar uma namorada Vou entrar no meu carrão, vou queimando o chão, vou cortando estrada Quero amanhecer o dia nos braços de uma mulher amada Oh, 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 tô desvoada Eu vou tomar todo, hoje eu vou fuixi com uma galerada Eu já estou na parada Quero uma mulher bonita pra ficar comigo até a madrugada Já estou aqui disposto, seja lá o que Deus quiser Porque eu sou bom farão, existe muita mulher Seja loira ou morena, topo tudo que vier Vou gastar o meu farão, com ela no cabaré Eu estou de zoada, eu vou tomar toda Hoje eu vou curtir com uma galerada Eu estou na parada, quero uma mulher bonita Pra ficar comigo até mais um nada O meu amor foi embora e eu não sei se vai voltar Meu coração tá sofrendo, com saudade dela está Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto para que me machucar Tô bebendo e tô fumando, já não sei me controlar Essa paixão perigosa, ela pode me matar Vou pedir pra Deus do céu, pra Ele me ajudar O favor me leve agora pro lugar onde ela está Vem, 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 meu amor vem me buscar Não suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto para que me machucar Se ela não voltar pra mim, eu não sei o que será O meu bem, o que eu fiz pra você me abandonar Viver só eu não consigo, sem você não vou ficar Se eu errei peço perdão, volta pra me perdoar Vem, 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 meu amor vem me buscar Não suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto para que me machucar Porro ação do Zeca Lunga Oh, galera apaixonado de todo o Brasil Seguro com o Zeca Lunga, viu? Quero mandar o meu amor especial pra toda a turma De Alvação, de Regiões, de Goiás, de Labrá Meu bem foi embora, eu fiquei sofrendo aqui Meu bem foi embora, eu fiquei sofrendo aqui Eu não suporto essa solidão sem fim Eu não suporto essa solidão sem fim Volta pra casa, meu amor vem nos mim Volta pra casa, meu amor vem nos mim Eu não suporto essa solidão sem fim Eu não suporto essa solidão sem fim Ficar distante é tão ruim Ficar distante é tão ruim É muito triste o homem me ver sozinho É muito triste o homem me ver sozinho Eu não suporto essa solidão sem fim Eu tô chorando, eu tô assim Eu tô chorando, eu tô assim Vem com meus braços que eu ainda tô facinho Vem com meus braços que eu ainda tô facinho Volta pra casa, meu amor vem nos mim Volta pra casa, meu amor vem nos mim Eu tô sentindo a falta dos seus carinhos Eu tô sentindo a falta dos seus carinhos Vem com meus braços Eu tô sentindo a falta dos seus carinhos 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 É meu processo, galera, chega pra cá Na batida do teclado, quero eu salvar É alegria, moçada, só emoção Com talento, Zé Calumbo, que anima o povo Forroazão do Zé Calumbo Distante dela eu estou sofrendo Distante dela eu não tenho paz Outras mulheres estão me querendo Gostar de outra eu não sou capaz Nossos parentes não quer o nosso amor É um dilema porque amamos demais Outros carinho não lhe interessa Amor de outra não se satisfaz Arruma a mala, meu bem, tenha coragem Nós dois destinos, seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém perde a nossa viagem Você viaja no porta-mala do Chevrolet O porta-mala do carrão é confortado Grande conforto não pereço, meu amor Todo macio e teu ar condicionado Pra distrair o lindo televisor Um toca-fita com o som apaixonado Tem tudo isso além do beijo que eu te dou Lá bem distante, vamos te ver sossegado Acabaremos com a nossa dor Arruma a mala, meu bem, tenha coragem Nós dois destinos, seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém perde a nossa viagem Você viaja no porta-mala do Chevrolet Porrozão do Zeca Lunga A menina que eu julgava de viver só para mim E pra ela eu dediquei com tanto amor e carinho Não pensava nunca, nunca dela me deixar aqui sozinho Onde eu vi outro a seu lado Juntinho de braço, braço, braço Meu coração disparou, fiquei suplente no ar Meus olhos me cheirão d'água fazendo posto em meu olhar O meu corpo foi tremendo Minha vista escurecendo Fui obrigada a chorar A partir daquele instante Minha alegria pisou Paixão não resolvida Foi o que me acompanhou Onde preso desse alguém Eu juro que o Deus me alucinou Porrozão do Zeca Lunga Namorei uma garota que ela é bonita sim Mas ela foi embora procurando outro caminho Eu fiquei apaixonado chorando aqui sozinho É triste, meu Deus, não vou nem viver assim Ela vai voltar, vai, vai sim Eu arrumo o pai de santo pra ele dar um jeitinho Ela vai voltar, vai, vai sim Eu preciso dela pra me dar os seus carinhos Ela partiu, foi embora, não se despediu de mim Eu fiquei abandonado, sofrendo aqui sozinho Vou pedir pra Jesus Cristo, pra ele ter dó de mim Me vale, nossa senhora Mande essa mulher pra mim Ela vai voltar, vai, vai sim Eu arrumo o pai de santo pra ele dar um jeitinho Ela vai voltar, vai, vai sim Eu preciso dela pra me dar os seus carinhos Quando ela foi embora por esse mundão sem fim Eu fiquei desesperado, triste sem o seu carinho Me vale, nossa senhora Não deixe eu sofrer assim Quando ela vai embora O homem chorar, vai sim Ela vai voltar, vai, vai sim Eu arrumo o pai de santo pra ele dar um jeitinho Ela vai voltar, vai, vai sim Eu preciso dela pra me dar os seus carinhos Porrozão do Zeca Lunga Senhora, o Zeca Lunga é o mesmo Essa música é a minha autoria É a minha composição pra vocês, moleque Vamos, Lino Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, salão, eu vou topor Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, salão, eu vou topor Vou cantar samba, vou tocar fora o ador E a Zeca Lunga, galera, o chumão Vou tocar samba, vou cantar fora o ador E a Zeca Lunga, galera, o chumão Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, salão, eu vou topor Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, salão, eu vou topor A mulher da dança, a mulher da gosta A mulher da sanha, só tomando o gorró A mulher da dança, a mulher da gosta Do forró, do Teca Lunga, não tem coisa melhor Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, salão, eu vou topor Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, salão, eu vou topor Dança, galera, requebra no solão A morena tá dançando e balançando o bobozão Balança a morena, requebra no solão A morena tá dançando e balançando o bobozão Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, salão, eu vou topor Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, salão, eu vou topor 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 Porrozão do Zeca Lunga Morar na roça é uma beleza Nosso Zeca Lunga trabalha Pranta e cois da natureza Descobriu que a mendioca Pode fazer pra ser feia Os Zeca Lunga quilombola Foi uma nação que Deus fez Trabalha desesperado Pra cumprir os seus defeitos Olha o nosso governo Ajuda a nós ter a ver Morar na roça é uma beleza Nosso Zeca Lunga trabalha Pranta e cois da natureza Descobriu que a mendioca Pode fabricar cerveja A cerveja da mendioca Já está na praça Ficou famosa Quase de graça Vamos tomar a cerveja A cerveja da mendioca Já está na praça Ficou famosa Quase de graça Vamos tomar a cerveja Quase de graça Cada um fora na cachaça Mora na roça É uma beleza Nosso Zeca Lunga trabalha Pranta e cois da natureza Descobriu que a mendioca Pode fabricar cerveja Porrosão do Zeca Lunga Porrosão do Zeca Lunga Mora na roça Pranta e cois da natureza Mora na roça Você é uma linda figura Mora na roça Você é uma flor Que eu não posso apanhar Pista meu galho Bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Pista meu galho Bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Se um dia do galho cair No chão não irá desmarar Se um dia do galho cair No chão não irá desmarar Cai em meus braços, morena Só para me controlar Cai em meus braços, morena Só para me controlar Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Pista meu galho Bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho Bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Corroção do Zeca Lunga Corroção do Zeca Lunga Rosa branca, perfumosa Cai, sereno, cai Tá se perdendo do galho Cai, sereno, cai Meus olhos molhando e frango Cai, sereno, cai Vamos ter um olho durmado Cai, sereno, cai Nem tanto sente trabalho Cai, cai, cai Cai, sereno, cai Se eu te desse certeza Cai, sereno, cai Cai, sereno, cai Não amava mais ninguém Cai, cai, cai Cai, sereno, cai Se eu te desse certeza Cai, sereno, cai Que eu ganhava seu amor Cai, sereno, cai Cai, cai Em seus braços Cai, sereno, cai Como sereno na flor Cai, sereno, cai Alí que ama minha dor Cai, cai Cai, sereno, cai Amor que não tem firmeza Cai, sereno, cai É uma rosa sem tercum Cai, sereno, cai Ama um e ama outro Cai, sereno, cai Eu já sei o seu portão Cai, sereno, cai Almas que tenho ciúme Cai, cai Cai, cai Cai, sereno, cai O Rosão do Zeca Lunga O meu peito é de aço Meu coração é de fama Se eu não passar com a mineira Eu amo o que vem Eu caso com a Goiânia Segura, fiel de fama Depois que ela foi embora Minha vida é sofrer Minha saudade é demais Não consigo te acerter Noito na cama Não durmo Vejo de amar Tô olhando teu retrato E eu choro sem querer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Tô apaixonado Tô desesperado Você que me vem querer Tô apaixonado Tô desesperado Vem pra mim Me vem querer Oh, galera apaixonado Quero mandar meu amor especial Pro meu grande amigo Moleque da pisada Aqui eu lembrar Caroto Depois que ela faz Que minha vida é beber Se boteco em boteco Já tô pra enlouquecer Não sei o que eu faço O que é que vou fazer O meu pepinga na cara Vou tentar te esquecer Já não sei o que eu faço O que é que vou fazer O meu pepinga na cara Vou tentar te esquecer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Tô apaixonado Tô desesperado Vem pra mim Me vem querer Tô apaixonado Tô desesperado Vem pra mim Me vem querer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Que eu não consigo te ver Tô apaixonado Tô desesperado Vem pra mim Meu bem querer Porrozão do Zé Calunga Cheiro gostoso Cheiro gostoso É o da Gaviela Boca morena Cor de canela Beijinho doce É o beijinho dela Eu estou morrendo Louco por ela Eu me amarei Nessa linda criatura Os carinhos dela É uma loucura Ela me abraça E me veja toda hora Me deixa maluco Louco da bola Cheiro gostoso É o da Gaviela Boca morena Cor de canela Beijinho doce É o beijinho dela Eu estou morrendo Louco por ela Já não sei mais o que eu faço Eu estou na baronela Tô apaixonado Chorando por ela Cheiro gostoso É o da Gaviela Boca morena Boca morena Cor de canela Cheiro gostoso É o da Gaviela Boca morena Cor de canela Beijinho doce É o beijinho dela Eu estou morrendo Louco por ela Já não sei mais o que eu faço Eu estou na baronela Eu estou na baronela Tô apaixonado Chorando por ela Queiro gostoso É o da Gaviela Boca morena Cor de canela Queiro gostoso É o da Gaviela Boca morena Cor de canela Beijinho doce É o beijinho dela Eu estou morrendo Louco por ela Porrozão do Zeca Lunga Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Quebrei o portão, retrato, comprei cama de solteiro Parei de chorar por ela e eu saí do desespero Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Eu achei bom Eu achei bom Ela se descabelando e eu dançando no bairão Eu achei bom Eu achei bom Ela de cabeça quente eu gosto no salão Parei de transar com ela Todo mundo sabe diz Que eu estava enrolado numa cama de feitiço Mulher quando quero homem Ela pega, ela se pega Se correram, bicho pega Se ficaram, bicho come Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Eu achei bom Eu achei bom Ela se descabelou e eu dançando no bairão Eu achei bom Ela de cabeça quente eu gosto no salão Parei de transar com ela Todo mundo sabe diz Que eu estava enrolado numa cama de feitiço Onde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Onde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Eu achei bom Eu achei bom Ela se descabelou e eu dançando no bairão Eu achei bom Eu achei bom Ela de cabeça quente eu gosto no salão Ela de cabeça quente eu gosto no salão